Caillou, Clementine e Léo estavam se arrumando para a festa de aniversário de Sarah. Era uma festa de super-heróis e todos estavam muito animados. Qual super-poder que você vai ter, Caillou? Serei super-forte com meu cinto de poder e luvas. Isso é muito legal! Minha faixa especial faz com que eu consiga ver no escuro. E você, Léo? Tenho tênis novos que me fazem correr super-rápido. Mas precisamos de capas para sermos super-heróis. E eu usarei essa máscara super-legal. Caillou e seus amigos formaram ótimos super-heróis. Mal podiam esperar para mostrar seus poderes na festa. Caillou, você viu minha bolsa? Uau! Vocês estão ótimos! Os super-heróis estão prontos para o aniversário da Sarah? Sim! Vamos! Espere, Caillou. Não quer dizer... Super Caillou! Sim! Desculpe, Super Caillou. Mas primeiro temos que achar minhas chaves. Acho que estão em minha bolsa. Mas ela sumiu em algum lugar. Isso parece ser um trabalho para Caillou e seus super-amigos. Viva! Ótima ideia! Os super-amigos começaram a procurar a bolsa da mamãe pela casa. Eles não queriam se atrasar para a festa. Mas não havia sinal da bolsa em lugar algum. Acharam alguma pista? Nada aqui, Super Caillou! O que foi isso? Foi um pássaro? Foi um avião? Não, é o Gilbert. Gilbert, você viu a bolsa da mamãe? Gilbert disse que é por ali. Como você sabe? Eu falo com animais também. Vamos! Caillou abriu o armário. Estava tão escuro, ele não conseguia ver nada. Resolverei isso com a minha visão noturna. Uau! Caillou e Léo estavam surpresos com os super-poderes de Clementine. Caillou notou algo no fundo do armário. Era a bolsa da mamãe. Aqui! E podemos ir à festa! Uau! Bom trabalho, super-amigos. Acharam minha bolsa. Sim! Caillou estava muito orgulhoso. Ah, não! Minhas chaves do carro não estão aqui. O quê? Vamos nos atrasar! Uma pista! Sei onde nós devemos procurar. Rose tem as chaves. Precisamos recuperá-las. Não se preocupe, super-caiu. Eu distraio a Rose usando a minha super-velocidade. Léo usou sua super-velocidade para fazer com que Rose o perseguisse. Ela achou que ele estava fazendo uma brincadeira boba. Você as achou? Bom trabalho, super-caiu. Mamãe, não foi só eu. Foram meus super-amigos também. Caillou adorou salvar o dia com seus amigos. Ele mal podia esperar para resolver outro mistério. Caillou e Rose estavam no quarto brincando. Eles estavam desenhando figuras. Árvore! Sim! É uma árvore, Rose. Mas elas não são azuis. São verdes. Caillou teve uma ideia. Ele iria ensinar a Rose tudo sobre cores. Vamos desenhar algo juntos. Hum... O que poderíamos desenhar? Vovó! Oi, Caillou e Rose. O que estão fazendo? Eu e Rose vamos desenhar algo juntos. Mas não sabemos o que desenhar. Hum... E se vocês olharem pela janela? Talvez encontrem inspiração. Caillou correu até a janela. Havia tantas coisas. Ele não sabia por onde começar. Eu não sei o que desenhar, vovó. Tenho uma ideia. Por que não desenha tudo o que vê na janela agora? Sorvete! Sim, talvez o caminhão de sorvetes também. Caillou achou uma ótima ideia. Ele poderia desenhar tudo o que via da janela. Obrigado, vovó. Ok, Rose. Agora me copie. Vermelho! Vermelho! Verde! Verde! Azul! Azul! Blanco! Branco! Correto! Rose estava muito animada. Verde! Isso! Como o meu dinossauro! Vermelho! Correto, Rose! Rose parecia confusa. Deveria ter algo marrom no quarto. Pode ver algo marrom em meu quarto, Rose? Você consegue, Rose? Continue! Eba! Eba! Conseguiu, Rose! Agora que Rose sabia todas as cores, era hora de desenhar a figura. Agora vamos desenhar. Está pronta? Vermelho! Isso! Azul! Não! Rose, o céu é azul, mas as árvores são verdes. Ônibus! Isso! Ele é amarelo. Caillou e Rose haviam terminado o desenho. Caillou gostou muito de ensinar a Rose tudo sobre as cores. Vamos mostrar a Rose! Vamos mostrar a vovó! Vovó, olhe! Uau! Você e Rose desenharam juntos? Sim! Eu ensinei Rose as cores! Bem, acho que meus artistas deveriam tomar um sorvete. Sorvete! Sorvete aqui! Eba! Caillou mal podia esperar pelo sorvete. Ele estava tão animado com as cores que poderia escolher. Afinal, ele era um artista. Caillou estava brincando no parque com o Léo. Eles estavam se divertindo chutando a bola juntos. Bom chute, Léo! Eba! De repente, começou a chover. Mas Caillou e Léo adoravam a chuva. Eles começaram a pular nas poças. Mamãe, olhe! São pulos impressionantes, crianças! Mamãe viu quão sujo Caillou havia ficado! Mas está coberto com lama por causa dos pulos nas poças. Hora de ir para casa e tomar um banho. Mas quero brincar mais! Você pode pular na banheira, Caillou. Agora dê tchau para o Léo. Tchau, Léo! Até logo! Até logo! Caillou não estava muito feliz. Ele queria jogar futebol com o Léo. O que foi, Caillou? Não quero tomar banho. Mas estava brincando na lama. É importante ficar limpo. Mas banhos não são divertidos. São chatos. Bem, este não será chato. Colocarei bolhas em seu banho. E você pode brincar com seu patinho também. Caillou começou a sentir-se melhor. Talvez tomar banho não fosse tão chato assim. Mamãe abriu a torneira na banheira. Ela colocou gel de banho. Tinha um cheiro doce de maçãs. Veja todas as bolhas, mamãe! Está pronto para entrar na banheira agora? Sim! Caillou queria brincar na banheira. Ele pegou seu barquinho e seu pato. Quando estava na banheira, Caillou adorava brincar com todas as bolhas ao seu redor. Caillou estava curtindo seu banho. Ele adorava espirrar água e soprar as bolhas. Do que vai brincar na banheira? Brincarei de capitão do mar. O pato será o capitão e este é o seu barco. Para onde vai o capitão pato então, Caillou? Ele irá em uma aventura. Mas algumas dessas bolhas serão difíceis de atravessar. Caillou empilhou bolhas na cabeça do pato e o colocou na água. Ele se inclinou para deixar bolhas sobre seus ombros. Ok. Vamos nos limpar agora. Mamãe limpou cuidadosamente o rosto e orelhas de Caillou. Caillou achou que fazia cócegas. Quer lavar suas mãos e pés? Mamãe lavou gentilmente os pés de Caillou com a esponja de bola de futebol. Mamãe derramou água sobre as costas de Caillou. Ele adorou o quão quente a água estava. Quando Caillou estava limpo, ele saiu da banheira. Mamãe o secou com uma grande toalha macia. Você está cheiroso e limpo agora, Caillou. Caillou sorriu e abraçou a mamãe. Mamãe ajudou Caillou a vestir seu pijama. Está na hora de dormir, Caillou. Mamãe, você pode ler uma história para mim? Mas claro que sim. Caillou escolheu seu livro grande sobre animais. Olhe, Caillou. Um pato. Igualzinho ao que você tinha na banheira. Capitão pato! Sim, Capitão pato. Caillou mal podia esperar para brincar na lama de novo, para tomar outro banho delicioso. Caillou, Clementine e Léo estavam na escolinha. Senhorita Martim estava ensinando ele sobre segurança contra incêndios. Quem sabe o que é um detetor de fumaça? Detetor de fumaça nos disse a fumaça no ar. E por que é importante? Porque se tem fumaça, significa que tem um incêndio. Correto, Clementine. Alguém sabe onde está o detetor de fumaça nessa sala? É aquilo? Não, Caillou. Se há um incêndio, aquele é o alarme, que tocará alto para nos avisar. Ali em cima? Correto! O detetor é aquela caixa redonda no teto com a luz piscando. Quando há incêndio, a fumaça sobe até o teto, até a caixa piscando, então devemos chamar os bombeiros. Eu gostaria de ser um bombeiro quando crescer. Bem, você pode falar para os bombeiros quando chegarmos no quartel esta tarde. Quando Caillou e seus amigos chegaram no quartel, correram todos direto para os grandes caminhões de bombeiro. Olá, crianças. É ótimo tê-los aqui visitando o quartel. Podemos andar no caminhão? Podemos mais tarde, mas temos muito a aprender sobre segurança primeiro. Vamos entrar no quartel para conhecer meu amigo Sparky. Ele é um bombeiro também. Caillou olhou para o quartel. Ele viu um grande par de botas, um casaco longo e, o melhor, um chapéu vermelho e brilhante. Uau! Parece que temos um bombeiro de verdade aqui. O que acha, Sparky? Ele pode se juntar a nós? Como já viram, aqui estão os uniformes que são especiais. Incêndios são muito quentes. Quando usamos estes, estamos protegidos contra queimaduras. Este é o mastro que descemos quando temos emergências para chegarmos ao caminhão o mais rápido possível. Se usássemos as escadas, correríamos o risco de tropeçar. Podemos escorregar no mastro? Claro que podem. Vamos conhecer o resto do time primeiro. Descendo! Como sabem quando tem um incêndio? Boa pergunta, jovem. Para isso, que serve este computador? O 193 pode nos contar onde o incêndio é e o computador nos diz como chegar lá o mais rápido possível. Caillou e seus amigos gostaram de aprender sobre segurança, mas Caillou estava mais animado para andar no caminhão de bombeiros. Já é hora de andar no caminhão de bombeiros? Somente se o bombeiro Steve diga que tudo bem. Bem, se quiser tornar-se um bombeiro, terá que aprender a dirigir o caminhão. Todos estavam animados para assistir o bombeiro Steve mostrar o que o caminhão fazia. Especialmente Caillou e Léo. Primeiro, ele mostrou a mangueira para apagar incêndios. Caillou achou que era bem mais forte que a que papai usava para regar flores. Então, o outro bombeiro ficou no topo da escada enquanto ela ficava mais e mais longa. Caillou a viu subir e descer. Bombeiro Steve deixou o melhor por último. Bombeiros em treinamento. Caillou. Preciso que liguem o botão da sirene. O que a sirene faz? Aperte o botão e veremos. Caillou não esperava aquilo por nada. Era um barulho alto que diz a todos que o caminhão estava vindo. Caillou teve um dia fantástico no quartel. Ele mal podia esperar para tornar-se um bombeiro um dia. Caillou estava no supermercado com sua mamãe. Mamãe, pode me carregar, por favor? Caillou, você é crescidinho. Pode andar sozinho. Mas não me sinto muito bem. Caillou começou a chorar. Ele não estava se sentindo bem. Uh, sua testa está bem quente. Você deve estar com febre. Caillou aconchegou-se em sua mamãe. Hum, venha. Vamos para casa checar sua temperatura. Caillou não estava se sentindo bem. Ele tinha gripe. Como se sente, Caillou? Minha garganta dói. Acho que nós devemos visitar o médico amanhã, Caillou. Não. Não quero ir ao médico, mamãe. É sempre melhor ir ao médico quando está doente. Ele o fará sentir melhor logo, logo. Olá, Caillou. Caillou queria ficar perto da mamãe. Ele ainda estava um pouco assustado. Um passarinho me disse que não está se sentindo bem. Bem, eu posso mudar isso. Mas preciso da sua ajuda. Pode usar meu estetoscópio para ouvir o coração da mamãe. Caillou nunca havia usado um estetoscópio. Ele estava fascinado. Ele podia ouvir o coração da mamãe. Uau! Legal, né? Gostaria de ouvir seu próprio coração? Caillou podia ouvir seu próprio coração. Ele estava fascinado. Bem, posso ouvir? Doutora Rosa usou o estetoscópio para ouvir o coração e pulmões de Caillou. Caillou, quero olhar dentro de seu ouvido. Irei ligar essa luz em seu ouvido para ter certeza de que tudo está bem. Está pronto? Não se preocupe, Caillou. Não irá doer. Pode segurar minha mão se quiser. Caillou segurou a mão de mamãe enquanto Doutora Rosa olhava seu ouvido. Quero olhar sua garganta para ver se está vermelha. Preciso que abra sua boca assim. Ah! Doutora Rosa abriu bem sua boca, mas Caillou ainda estava preocupado. Agora é sua vez. Caillou abriu bem sua boca e colocou a língua para fora. Aaaaaaah! Nossa! Parece que tem uma gripe forte, Caillou. Caillou aconchegou-se em mamãe. Ele não gostava de ter gripe. Sua mãe fez um ótimo trabalho cuidando de você. Precisa descansar mais e tomar este remédio. Ficará bem logo! No dia seguinte, Caillou estava se sentindo um pouco melhor. Mamãe trouxe um copo d'água para Caillou. Mas não tenho sede! É importante beber muita água quando está doente. Está se sentindo melhor agora? Vamos checar a temperatura. Mamãe! Caillou tem que ficar parado, querido. Caillou não conseguia sentar parado. Ele queria brincar com seus brinquedos. Parece que você está melhorando. Caillou queria brincar de médico com seu urso. Ele fingiu checar a temperatura de Teddy. Como Teddy se sente, Caillou? Ele está doente, mamãe. Terei que ficar aqui e ter certeza que ele fique bem. Boa ideia, Caillou. É muito gentil de sua parte. Caillou adorou brincar de médico com seu ursinho. Estava feliz em ficar em casa e ter certeza que Teddy ficaria melhor. Era uma manhã ensolarada e mamãe e papai haviam levado Caillou em um passeio misterioso. Ele estava animado para descobrir aonde estavam indo. Onde estamos, mamãe? Descobrirá logo, Caillou. Quero saber agora. Caillou estava entediado por estar no carro. Parecia que estavam dirigindo há horas. Caillou olhou ao redor, mas não havia nada por perto. Não há nada aqui. Onde estão os prédios? Este é o Parque Nacional, Caillou. Não tem nenhum prédio. Apenas milhas e milhas de natureza e ar fresco. Então o que faremos aqui? Vamos fazer um... Piquenique! Caillou achava um piquenique uma ótima ideia. Ele estava faminto. Quando o piquenique acabou, Caillou tinha muita energia. Ele não conseguia ficar parado. Podemos explorar agora? Quero encontrar um leão ou um tigre. Eu acho que não tem nenhum desses aqui, Caillou. Mas tem vários pequenos coelhos e esquilos. E agora há um urso também! Teddy! Caillou não gostava tanto de andar pela floresta. Ele achava um pouco entediante. Com licença. Caillou virou-se e viu um homem vestido de maneira estranha com um chapéu grande os alcançando. Oi, sou o Bob. Um dos monitores do parque. Acho que deixou cair isso, carinha. Caillou estava confuso. Por que o homem estava com o seu lixo? Não, está vazio. Então não preciso mais. Você não deve jogar coisas no chão depois de usá-las. Deve certificar-se de jogá-las no lixo. Por quê? Bem, se todos jogassem seu lixo o tempo todo, o parque seria uma bagunça. E alguns animais poderiam confundir com comida e se machucar ao tentar comer. Caillou não gostou de como aquilo soava. Ele não queria que os animais se machucassem. Ah, não! Eu irei jogar no lixo mais tarde, então. Esta é uma ideia muito boa. Melhor ainda, você pode reciclá-los. O que é reciclar? É quando reutilizamos coisas para fazermos outras. Como esta sua garrafa. Papai, o monitor Bob pode caminhar conosco. Claro que pode! Caillou queria saber mais por que reciclar era importante. Que tipo de coisas podemos reciclar? Bem, você pode reciclar latas, papelão, papel, vidro e plástico. Mas depois deve lembrar-se de não pôr tudo numa mesma lixeira. E depois, Bob? Quando você recicla uma coisa, ela é destruída e transformada em novas coisas. Ah, como um círculo. Rodando, rodando. Exato. Muito, muito bem. Depois de uma longa caminhada, Caillou e sua família estavam prontos para ir para casa. Com licença. Obrigado por me ensinar tudo sobre reciclagem. O prazer foi meu. Aqui algo para você, Caillou. Um para você e um para a Rose. Uau! Obrigado! Caillou, o monitor do parque. Tchau, monitor Bob! Espere! Temos que manter o parque limpo. Caillou adorou explorar a natureza hoje. Ele mal podia esperar para ser Caillou, o monitor do parque, novamente. Caillou e Léo estavam se divertindo brincando juntos no parque. Léo trouxe seu caminhão verde favorito para mostrar a Caillou. Uau, Lio! Seu caminhão é tão legal! Trarei o meu vermelho amanhã e apostaremos corrida. Ok, mas o meu será o mais veloz. Vamos ver. Hora de ir, Caillou. Mas não quero ir. Eu e o Léo estamos brincando. Você pode terminar seu jogo amanhã, então. Tá bem. Até amanhã, Léo. Tchau, Caillou. No dia seguinte, Caillou estava muito animado para brincar com Léo no parque. Ele pulou da cama e ficou pronto o mais rápido que pôde. Mamãe! Caillou estava coberto de pintas vermelhas. Ele não sabia o que eram, mas elas coçavam muito. Mamãe! Nossa! Parece que você está com catapora. Catapora? São pequenas pintas que coçam. Nada com o que se preocupar. Mas lembre-se de não coçá-las. Ou irá ficar pior. Vou preparar um banho, para você não se sentir pior. Enquanto mamãe preparava o banho, Caillou ficou se olhando no espelho. Ele tentou contar quantas pintas vermelhas ele tinha. Seu banho está pronto. Caillou sabia que não podia coçar, mas ele não conseguia. Caillou? Sem coçar. Mas coça tanto, mamãe! Se não coçar e tomar muitos banhos, suas pintas irão desaparecer mais rápido. Caillou não sentia tanta coceira na banheira. E brincar com o patinho o ajudou a esquecer. Quack! Quack! Como está aí, Caillou? Acho que estou pronto para sair e brincar com o Rio agora. Não coça mais. Sinto muito. Não pode sair de casa hoje, Caillou. Você está doente. Precisa ficar em casa e descansar. Caillou estava muito triste por não poder ir brincar de caminhão com o Léo. Afinal, ele não sentia mais coceira. Não pode ver Léo até que as pintas desapareçam. Se não, deixará Léo doente também. Caillou não queria deixar Léo doente. Então ele ouviu a mamãe e voltou para a cama. Caillou estava ficando entediado de esperar suas pintas sumirem. Ele achava muito difícil não coçar. Elas coçavam muito. Caillou está se coçando? Não consigo, mamãe. Elas coçam muito. Eu tenho um creme especial que pode ajudar. Mamãe, faz cocegas. Quando mamãe terminou, ela pegou uma folha de adesivos. Para que estes adesivos? É surpresa. Mamãe colou as pintas vermelhas no dinossauro de Caillou. Meu dinossauro também tem catapora. Logo, eu e o dinossauro vamos nos sentir melhor. Aí podemos brincar com Léo. Na manhã seguinte, Caillou olhou-se no espelho. Suas pintas estavam finalmente desaparecendo. Mamãe, venha ver! Que bom, Caillou. Você está quase curado. Caillou mostrou à mamãe que seu dinossauro tinha menos pintas também. Eu e o dinossauro podemos ir brincar lá fora? Quero mostrar meu caminhão para o Léo. Ainda não, Caillou. Você tem que esperar que a catapora tenha sumido completamente. No dia seguinte, todas as pintas de Caillou haviam desaparecido. Ele pegou seu dinossauro e caminhão e correu para dar as boas notícias a todos. Mamãe, papai, olhem! Tcharam! Vejo que as suas pintas e as pintas do dinossauro sumiram. Sim! Posso ir brincar agora? Sim, Caillou. Pode ir após o café. Pode acordar a Rose para mim? Rose, adivinha! Minhas pintas sumiram, então vamos para o par! Agora, Rose estava coberta de pintas. Catapora! Mamãe, vem cá! Caillou sabia o que havia acontecido com Rose. Olha, mamãe, agora Rose tem catapora. Não se preocupe, irei cuidar de você. Não quer ir ao parque brincar com o Léo de caminhão? Hoje não. Doutor Caillou precisa cuidar de Rose. Aqui, se tomar vários banhos e não coçar, você ficará sem as pintas, como eu e meu dinossauro. Rose sabia que iria sentir-se melhor logo com o doutor Caillou cuidando dela. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma